Olá, números do TSE revelam que existem mais eleitores do que habitantes em quase 350 cidades brasileiras. Pela estimativa populacional do IBGE, os dados representam 6,2% do total de 5.568 municípios do país. A maior diferença está em Canaã, nos Carajás, no Pará, onde estão registrados quase 40 mil eleitores com uma população de pouco menos de 34 mil pessoas. No município, há 6.200 eleitores a mais do que moradores. Segundo o TSE, nem sempre o domicílio eleitoral é o mesmo que o domicílio civil e isso acontece nos casos em que a pessoa mora em uma cidade e trabalha e vota em outra. Veja agora os destaques desta edição. Dia da Liderança Jovem recebe homenagem na Assembleia Legislativa de São Paulo. Artistas locais do subúrbio Operário Paulistano participam de exposição. O Jornal da Assembleia está começando agora. Sessão solene no Parlamento Paulista presta homenagem ao Dia da Liderança Jovem. A data foi instituída pela Lei Estadual nº 15.023, de 2013, de autoria do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Fernando Capês, do PSDB. Estudantes, líderes e representantes de escolas de todos os níveis estiveram presentes nas comemorações da liderança jovem no Estado de São Paulo, realizada no plenário Juscelino Kubitschek. O ator Tiago Rossetti, de apenas 13 anos e protagonista do filme O Escaravelho do Diabo, falou da importância da boa liderança e encaminhamento nesta fase da vida. É bem importante o aspecto de liderança jovem, porque mais ou menos tudo que você aprende quando você é criança, até uns 15 anos, 14, eu considero que você é criança ainda, porque eu ainda sou criança, tenho 13 anos. Então, tudo que você meio que aprende nessa fase, você leva para a sua vida inteira. Então, mais ou menos, se você aprende uma coisa, sei lá, você aprendeu isso com 12 anos, 10 anos, 13 anos, 15 anos, quando você tiver 20, 30, para alguém conseguir tirar esse pensamento de você e colocar algum outro pensamento, vai ser bem difícil. Os alunos do Centro Paula Souza, que compõem as ETECs, Escolas Técnicas, e FATECs, Escolas de Tecnologia, prestigiaram o evento, falaram da importância da liderança e do reconhecimento da data. Além de professores e profissionais de ETECs e FATECs, estudantes foram homenageados com certificados por se destacarem em ações de lideranças. Quando a gente decide que vai assumir um projeto, a gente está se dedicando porque faz parte da gente, faz parte da nossa vontade ajudar. Então, o diferencial é que quando a gente faz e dá certo, foi porque a gente fez, porque a gente quis fazer. A liderança, ela não está apenas num feito grande, assim como ela está nas pequenas ações. E nós podemos transmitir isso por meio da compaixão, da inovação, da criatividade, que são características que os jovens têm fervilhando em sua mente. O professor Emerson Nunes de Oliveira, presidente da Associação São Paulo Diferenciado, instituição que trabalha com ações e projetos nas áreas da habitação, educação e esporte, falou da importância do reconhecimento da liderança jovem. São lideranças que talvez nunca iriam receber nenhuma certificação e isso dá o respaldo que a gente queria, que a Assembleia Legislativa, que o Estado de São Paulo tivesse o conhecimento que essas lideranças atuam dentro do Estado. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, autor da lei que oficializa o Dia da Liderança Jovem no Estado de São Paulo, presidiu o evento ao lado do secretário de Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro. São jovens que se destacaram naquilo que fazem e se tornaram, de alguma forma, exemplo para outros jovens. E é isso que a Semana da Liderança Jovem homenageia. Homenageia aqueles que, de alguma forma, saíram da zona de conforto do seu dia a dia e passaram a ser protagonistas da mudança da sua comunidade, da sua sociedade, do seu segmento. Então, hoje é um reconhecimento justo para esses jovens, feitos pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na figura do seu presidente, Fernando Capês. E eu me sinto muito honrado, como secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, de poder estar ao lado do presidente Capês, homenageando esses jovens, representando o governador Geraldo Alckmin. Essa ideia partiu da inspiração do trabalho da inesquecível professora Tereza Nunes e do entusiasmo do seu filho, Emerson Nunes. Uma grande liderança, um jovem que lidera outros jovens, está formando novas lideranças. Por essa razão, a Assembleia Legislativa, através desse projeto que se transformou em lei, se sente entusiasmada de celebrar essa sessão solene com o fito de estimular cada vez mais jovens a entrarem na liderança, a participarem da vida política, cobrando as ações do poder público e, ao mesmo tempo, dando a sua contribuição. Então, é muito importante e muito inspiradora a vida de Tereza Nunes, que levou o seu filho, Emerson Nunes, a levar o Parlamento Paulista a fazer essa lei e, hoje, essa sessão solene. Vamos falar da previsão do tempo para amanhã, terça-feira. Em São Paulo, tempo com sol entre nuvens e possibilidade de chuva no final da tarde. A máxima deve chegar aos 27 graus. Em Campinas, tempo com sol entre nuvens e chance de chuva no decorrer do período. A máxima alcança os 28 graus. Em São José dos Campos, o dia começa com algumas nuvens e pode chover no final da tarde. A máxima prevista é de 27 graus. Em Sorocaba, sol com algumas nuvens e risco de chuva ao longo do dia. A máxima atinge 28 graus. E em Ribeirão Preto, dia de sol com algumas nuvens. Os termômetros deverão marcar até 31 graus. Veja a seguir. Frente Parlamentar, debate, governança, participação social e políticas públicas. Já, já. Frente Parlamentar pela Segurança Alimentar, Agricultura Familiar e Reforma Agrária, debate, governança, participação social e políticas públicas. O seminário busca sistematizar as demandas dos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e propor o fortalecimento de políticas públicas. A coordenação da frente é da deputada Marcia Lia, do PT. Nós temos já algumas propostas de agenda para que a gente possa fazer esse debate na base territorial. Nós temos sete representações da base, Vale do Ribeira, Pontal do Paranapanema, Central Paulista, Noroeste Paulista, Sudoeste Paulista. Enfim, são vários os grupos que estão neste momento aqui, Bauru, Adamantina. E a gente vai montar uma reunião de trabalho nos próximos dias para a gente poder tirar uma agenda de diálogo e ir para a base, para os territórios, para a gente dialogar sobre as questões que afligem o meio rural no Estado de São Paulo. O seminário teve parceria da Rede Paulista de Colegiados Territoriais. Atualmente, o Estado de São Paulo tem sete territórios que reúne municípios com características e demandas semelhantes. O objetivo é articular, com todos esses territórios, o desenvolvimento territorial no Estado de São Paulo. A articulação das políticas públicas e o desenvolvimento dos territórios. Os colegiados de territórios, que são compostos por representantes do poder público e sociedade civil, buscam orientar e otimizar, por exemplo, os investimentos em programas voltados à alimentação e educação no campo. Eles estão ligados aos núcleos de extensão e desenvolvimento territorial, que atende diretrizes do extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário, que teve suas atribuições repassadas à Casa Civil. A Liga das Mulheres Eleitorais do Brasil comemora 40 anos de existência e recebe homenagem aqui na Assembleia Legislativa. A Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil, Libra, organização de interesse público sem fins lucrativos que busca maior inserção da mulher na política, completa 40 anos de existência e a data foi celebrada em sessão solene no plenário Juscelino Kubitschek, convocada pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Capês, do PSDB. É uma bela iniciativa da deputada Clélia Gomes, a doutora Guiomar fundou esta Liga das Mulheres Eleitoras há 40 anos atrás, é uma batalhadora pelos direitos e a igualdade da mulher no cenário nacional, e ela tem também influenciado bastante medidas de combate e prevenção à violência doméstica. É uma preocupação muito grande que em pleno século XXI as mulheres são escravizadas dentro de seus próprios lares. Então, nós estamos somando esforços e a Libra tem ajudado bastante através da sua presidente, a Marta Lívia Suplicy, a doutora Guiomar e todas as suas participantes. Logo, a Assembleia tem toda a responsabilidade de fazer isso num evento de enorme alcance social, os 40 anos de fundação da Liga das Mulheres Eleitoras de São Paulo. Com o plenário completamente lotado, a direção nacional da Libra prestou homenagem a mulheres de destaque com diploma de mérito. A Liga das Mulheres Eleitoras é a favor da boa gestão, e a boa gestão não tem sexo. Nós temos excelentes parlamentares homens e excelentes parlamentares mulheres. O que a Libra vai fazer é ajudar suas candidatas mulheres a realmente sentar numa cadeira, porque a gente não pode dizer que está junto, a gente tem que realmente fazer ações para estarmos juntos. Deputados federais e estaduais participaram da homenagem, que foi coordenada pela deputada Clélia Gomes, do PHS. Eu estou há um ano e cinco meses no poder, e já conheci a Libra, e trazer todas essas mulheres, e mostrar para elas que essa casa é delas também, e que as próximas eleições, muitas delas, podem estar presidindo, é uma maravilha, isso é, eu digo que é, são sensações únicas, né? O poder de trazer a mulher realmente para a política. Nós somos políticas desde quando nascemos. Nós vamos agora a mais uma rodada da previsão do tempo para amanhã, terça-feira, em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, sol com algumas nuvens, pode chover no final da tarde, a máxima chega aos 28 graus. Em São José do Rio Preto, dia nublado e chance de chuva durante a noite, a máxima alcança os 31 graus. Em Mogi das Cruzes, o dia amanhece com sol entre nuvens e a possibilidade de chuva à tarde, a temperatura deve chegar aos 27 graus. Em Piracicaba, sol entre nuvens e pode chover à tarde, os termômetros com até os 28 graus. Daqui a pouco, Frente Parlamentar pela Internet Livre e Sem Limites. A iniciativa é do deputado Jorge Wilson, do PRB. A gente volta já. Foi lançada aqui na Assembleia Legislativa uma Frente Parlamentar pela Internet Livre e Sem Limites. A iniciativa é do deputado Jorge Wilson, do PRB. Procon, fundação que está à frente dos direitos dos consumidores, Ordem dos Advogados do Brasil e clientes das empresas de telefonia, participaram do encontro. Apesar de acreditarem que a questão interessa a todos os estados e cidades brasileiras, alguns deram destaque a regiões do país onde acreditam que a dificuldade seja ainda maior. Como consumidor você paga por mês, você tem contrato, você como profissional precisa às vezes do andamento de um processo ou às vezes até enviar um ofício ou enviar um documento e tem realmente essa dificuldade. Bom, resumindo, eu acredito que nós do interior ainda estamos engatinhando com a internet. São Paulo, é lógico, tem mais técnica, tecnologia, mas infelizmente o interior de São Paulo, Dracena e região está carente quanto à qualidade e o uso da internet. O objetivo da frente é promover debates com representantes das operadoras, órgãos de defesa do consumidor e outras instituições interessadas no assunto. Desta forma, pretende encontrar soluções para os limites no uso da internet. A iniciativa é do deputado Jorge Wilson, do PRB. Se você fechou um contrato, você como consumidor fechou um contrato, onde essa internet é ilimitada, essa oferta tem que ser o quê? Tem que ser cumprida conforme determina o artigo 35 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E o que a gente entende, que hoje as operadoras de telefonias estão com os aplicativos, hoje com as opções que o cidadão tem, que o consumidor tem, eu acho que diminuiu o lucro das operadoras de telefonia. E eu acho que com isso eles estão tentando alternativas de oferir lucros de maneira que não é transparente. Algumas pessoas vieram de outras cidades da Grande São Paulo e até do interior para discutir o tema. Cada dia que passa, verificamos que os consumidores estão tendo seus direitos mais ceifados, ainda mais por conta dessa limitação na internet. Então o PROCON vem registrando essas reclamações, solicitando explicações e verificando até mesmo a questão contratual. Verificamos muitas vezes que existem irregularidades, o consumidor tem o seu direito limitado, infringido, até mesmo numa situação que não poderia. Existem casos que o PROCON de São Carlos vem autuando as operadoras para tentar coibir essa situação. No Senado Federal tem 25 projetos para alteração da lei do Marco Civil e para alteração da lei do Serviço de Telecomunicações com relação a essas alterações. Então não seria somente São Paulo que estaria envolvido nesse empenho, para que sejam mantidas as regras que estão previstas no Marco Civil e as regras que vêm previstas no Código de Defesa do Consumidor. Até porque não se pode alterar agora uma situação sem antes que você pactue, seja pelo menos autorizado pelo contratante, esse tipo de cobrança a partir de agora. O nome já diz, Novart. São nove artistas locais, filhos e filhas do subúrbio operário paulistano e suas obras. E o Jornal da Assembleia foi conferir. A cada espaço, uma criação diferente. Um ponto de vista de cada artista que resgata o ABC metalúrgico. Tem muita cor, mas também tem protesto, histórias. São retratos masculinos que representam a deformidade do patriarcado, simbolizando toda a marca que a gente carrega. O ABC paulista teve o auge da industrialização nas décadas de 60 e 70, motivado inicialmente por políticas governamentais. Para compor a mão de obra industrial, houve migração de diversos lugares do país. Os operários se instalaram nas imediações das fábricas e formaram suas famílias. Estes novos moradores e seus filhos cresceram em meio às indústrias. Exatamente o que a mostra traduz em pura arte. Curioso é descobrir no meio dessa exposição alguns materiais inusitados. Olha isso daqui. De uma televisão velha, surge um rosto de caveira. Se você continuar passeando por ela, você descobre também que latas se transformaram num monstro. Mas o mais legal mesmo é ver que nessa parede, toda decorada por lindas flores, foram desenhadas, na verdade, em cima de caixas de pizza. A contracultura dos artistas do ABC é apoiada pela Assembleia Legislativa de São Paulo. É a vanguarda e a criatividade ao bom estilo, faça você mesmo. A exposição Filhas e Filhos do Suburbo Operário foi uma ideia do Henrique Celso, que dividiu a curadoria aqui comigo. Ele juntou artistas que são daqui da região do ABC e que tem essa pegada de uma produção independente. Gente que está sempre às margens do circuito principal de artes visuais, mas que está produzindo com muita qualidade. E aí nós convidamos nove pessoas, meninas e meninos, para ocuparem o espaço da Pinacoteca, que é um espaço ímpar, super nobre. E aí cada um trouxe a sua produção em plataformas diferentes, pinturas, papéis, fotografia, escultura, pintura, gravura, print, tecido, bordado, que está incrível. E também assuntos diferentes. Vai também desde sexualidade até etnia, até um social. Como tem essa pegada do subúrbio operário, dessa margem, tem um trabalho muito politizado aqui dentro. Então, dentro, lógico, cada um da sua temática, mas todo um trabalho muito politizado, muito inteligente. A mostra vai até dia 5 de novembro e a entrada é gratuita. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Fernando Capês, do PSDB, visita a Santa Casa de Misericórdia. A repórter Priscila Silvério tem as informações. Priscila. Boa tarde a todos. A Santa Casa de São Paulo enfrenta graves problemas financeiros. E acumula uma dívida de 900 milhões de reais. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Fernando Capês, em conhecer um pouco mais dessa situação e entender como a Assembleia Legislativa, o Poder Executivo, pode colaborar. O senhor já saiu daqui com alguma ideia do que fazer? Eu saí daqui entusiasmado. Queria parabenizar o provedor, o doutor José Luiz Setúbal e toda a equipe da Santa Casa. Nós saímos aqui com a Santa Casa que está no azul. Na operação mensal, ela sai com um lucro, um superávit, melhor dizendo, de 4,4 milhões, mas infelizmente ela tem que pagar 9 milhões de juros. Então, isso acaba prejudicando o atendimento. Nós vamos conversar com o ministro da Saúde, o doutor Ricardo Barros. Vamos falar também com o governador de São Paulo, com o secretário da VIEP. Tem solução, tem jeito de melhorar, porque hoje existe uma gestão responsável, uma gestão que se preocupa em evitar o desperdício, em otimizar ao máximo os recursos públicos que chegam, de modo que, se for aplicado dinheiro público aqui, não é dinheiro a fundo perdido, é dinheiro que vai trazer diretamente um impacto positivo no aumento do atendimento de pessoas, na redução da espera, no maior número de pessoas a serem atendidas. Então, eu fiquei muito feliz. O nosso núcleo de avaliação estratégica está, nesse momento, no pronto-socorro, conversando com o responsável, que é o doutor César, e estamos vendo também um número muito grande de atendimentos por trauma, acidentes, principalmente acidentes com motociclistas. Além do drama pessoal da pessoa, um jovem que fica aí fora de atividade, e tem todo um sofrimento de uma família, você tem o chamado custo evitável da saúde. Ou seja, é um custo que tem no tratamento, depois na recuperação, na fisioterapia, na pessoa que perde a sua força de trabalho. E isso também, o núcleo de avaliação estratégica, junto à CT, vai tentar estabelecer, experimentalmente, uma ação de maior fiscalização que reduz os acidentes. E, com isso, reduz o atendimento. E, com isso, reduz o drama, o sofrimento e o custo adicional, permitindo que esse recurso vá para o atendimento de outras pessoas. Então, em outras palavras, resumindo, é animadora a situação da Santa Casa, por maiores que sejam as dificuldades, porque a gente tem que olhar a perspectiva, o que está para o futuro. E nós vamos ajudar, sim. Vamos falar com quem tiver que falar, para aumentar os recursos que vêm para cá. Muito obrigada. A gente vai falar também com o Dr. Luiz Setúbal, que é provedor aqui da Santa Casa. O que representa receber, então, o Poder Legislativo, hoje, para essa visita? Para a gente é sempre importante manter esse contato, até porque os deputados da Assembleia sempre colaboram conosco através das emendas parlamentares e receber o presidente desse poder. É muito importante, até porque ele pode intermediar os nossos pedidos para todos os outros poderes e ajudar a gente na solução dessa crise que nós passamos nesse momento. Pois, essa conversa, o senhor se sente um pouco até mais aliviado? Com certeza. O deputado Fernando Capês é irmão da Santa Casa. Então, ele tem até, vamos dizer, a Santa Casa dentro, leva a Santa Casa dentro do coração dele e tenho certeza que muitos deputados, e com a influência dele, a gente vai conseguir o que nós solicitamos. Muito obrigada. Mauro. Obrigado pelas informações, Priscila. Vamos agora a mais uma rodada da previsão do tempo. Para amanhã, terça-feira, em mais cidades do interior do estado. Em Franca, sol entre nuvens e a temperatura sobe. A máxima prevista é de 31 graus. Em Bauru, tempo com sol e presença de algumas nuvens. Pode chover no final da tarde. A temperatura chega aos 31 graus. Em Limeira, sol com muitas nuvens pela manhã e possibilidade de chuva no final da tarde. A máxima vai até 30 graus. E em Marília, o sol aparece entre nuvens durante todo o dia e a máxima por lá chega a 31 graus. O Jornal da Assembleia termina aqui. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal al.sp.gov.br. A gente volta amanhã, terça-feira, a partir do meio-dia. Tchau. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri